Campo afora podcast, oferecimento, grupo Spray Solutions, startup voltada para o agronegócio, presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. Multirural agrocerialista ferigolo, benefícios em todos os campos. Onei de bombas injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Onei de bombas injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Um podcast que tem oferecimento do grupo Spray Solutions, uma startup voltada para o agronegócio, que presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. Multirural agrocerialista ferigolo, benefícios em todos os campos. Onei de bombas injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Hoje uma mesa recheada de personalidades, recheada de empresários bem-sucedidos. O senhor Mardoni Ferigolo, aqui à minha esquerda, diretor da Multirural Agrocerialista Ferigolo. O Lucas Jaroszinski, sócio-diretor da Onei de bombas injetoras. E o senhor Paulo Costa Bebo, diretor da Supertratores. Que mesa, hein, mano? Que mesa. Que mesa, né? Bom, eu até vou pedir permissão para ti, Maradoninho. Vou pular para conversar. Primeiro, pedi a que o senhor Paulo Costa Bebo faça a sua apresentação e também fale um pouco para a gente dessa bandeira na cidade, que é a Supertratores. Obrigado pela oportunidade. Eu nasci no comércio, tenho 64 anos e os negócios da nossa família em Santa Maria, em toda a região, completaram, vamos completar agora, dia 1º de setembro, 76 anos, ininterruptos. Negócio fundado pelo meu pai, pela minha mãe, seu Cirilo, dona Mila, que eu, mas meus irmãos Fernando e Carlos aprendemos no balcão. Nós nascemos dentro de um armazém. E a Supertratores está completando agora, também em 1º de setembro, 45 anos. Eu estou nas Supertratores, já fazem 30. Então, trabalho muito duro, mas que me trouxe até hoje muita satisfação de ver o quanto a nossa agricultura progrediu, o quanto melhorou a vida dos agricultores. Porque eu tenho uma convicção da importância social do trabalho que nós fazemos. O agricultor brasileiro, hoje, ele alimenta mais de um bilhão de pessoas no mundo. Nós somos pouco mais de 200 milhões, mas nós alimentamos muita gente. E todas as pessoas, como o Lucas, como o Ferigolo, como a minha equipe, que apoiam esses agricultores, ajudam a alimentar o mundo. Então, eu tenho muito orgulho do trabalho que eu faço, e tenho muito orgulho dos meus colegas, que também integram essa cadeia de valor que melhora o mundo, que é o agronegócio. A família, como o senhor falou, começou no comércio. E de onde surgiu a ideia de trabalhar com empreendimentos agrícolas? O pequeno armazém que meu pai e minha mãe fundaram cresceu e se transformou no maior armazém de Santa Maria, depois o maior magazine. E os nossos pais pensavam nas gerações seguintes e começaram a comprar outras empresas. Então, surgiu a possibilidade da concessão New Holland, em 1979. Tinha o meu falecido tio Oswaldo, que era um apaixonado pelo campo. O meu irmão Fernando, também, que é veterinário e hoje também é um produtor rural, também apaixonado pelo campo. E eu era um piá, né? Eu, recente, tinha entrado na faculdade, mas acompanhei aquele processo em 1979 e só fui trabalhar diretamente nas supertratores em 1994, quando realmente eu cheguei lá e nunca mais saí. Naquele tempo, Santa Maria não era, eu acho assim, um polo, né? Como hoje é, onde traz muita gente para cá para comercializar, principalmente, produtos agrícolas. Como foi desbravar esse caminho? Nós começamos pequenos. Quando eu cheguei nas supertratores, nós éramos o último lugar. Era a menor concessionária da região. A equipe era pequena, era um período de muita dificuldade. Mas é interessante, assim, foi um período, o período mais importante da minha vida, porque foi o período da minha formação. Quando eu cheguei nas supertratores, a crise era tão ruim que as empresas estavam, especialmente as supertratores, corria o risco de fechar. A gente vinha com prejuízos seguidos, patrimônio líquido negativo. E foi justamente a dificuldade que foi o que mais me formou. Por isso que agora, por exemplo, quando o Rio Grande do Sul passa por esse momento de dificuldades grandes, me parece que é uma enorme oportunidade, como foi para mim, como foi para supertratores naquela época, dificuldades praticamente intransponíveis. Parecia que não ia ser possível. Mas foi muito interessante. Naquele mesmo ano de 1994, nós passamos de último lugar para primeiro lugar. Assumimos a liderança na nossa região e nós nunca mais deixamos a liderança dentro da nossa região. Então, aquele momento em que eu trabalhava 14, 15, 16 horas por dia, realmente foi muito difícil. Fazia milhares de quilômetros por mês, rodando para tentar vender alguma coisa, para cobrar conta, para manter a empresa em pé. Tudo isso fortaleceu muito a mim, a minha equipe e as supertratores. E é por isso que eu vejo, tenho conversado seguido com o Ferigolo, de que a humanidade, ela é testada pela natureza, pela economia, periodicamente. E é como o ferro que está sendo preparado, ele é forjado em cada batida, em cada martelada que recebe. Então, e o ser humano também é assim. Eu acho isso, na hora é difícil, mas depois a gente pode aprender e crescer. Uma curiosidade, o senhor falou que colocava o pé na estrada para levar os seus produtos, para oferecê-los. Naquela época, a nossa agricultura ainda era mais familiar, ali o pessoal não usava tantos implementos, ou naquela época já tinha o mercado aberto de implementos? Ah, houve uma revolução, porque os equipamentos eram de baixa tecnologia agregada. Tanto que, por exemplo, os técnicos que mexiam tinham até o apelido de gracheiros, o que me revoltava. A primeira coisa que eu fiz, na primeira reforma que eu fiz na matriz da Super, isso em final de 1999, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um piso de oficina branco, porque eu achava que era indigno que uma pessoa que trabalhasse comigo, que era meu irmão de trabalho, de dia a dia, um técnico, um mecânico, fosse chamado de gracheiro. E é interessante, porque a nossa postura perante as coisas faz com que a gente comece a mudar. Então, hoje, por exemplo, um técnico de máquinas agrícolas, ele se equivale a um técnico de aviões, porque o grau de tecnologia embarcada, de eletrônica, é tão grande que mudou toda a agricultura, mudou o operador das máquinas também no campo, mudou o proprietário. A agricultura é algo tão inclusivo que, daquela época para cá, as terras mudaram, na sua maioria, mudaram de mãos. mais até do que por herança, realmente, por compra e venda. Os mais vocacionados foram, aos poucos, arrendando e comprando as terras. Então, essa é uma realidade bonita de se ver, o quanto a agricultura, por ser um setor inserido dentro de uma área muito competitiva no mundo, faz com que também as pessoas que estão envolvidas se tornem mais competitivas e melhorem. Isso é muito importante. Me ajuda a acrescentar alguma coisa na história? Tu conhece bem a história dele, né? Ele falou que a Supertratores dá muita oportunidade também para os clientes, para nós. Eu tive oportunidade também de viajar com a equipe da Supertratores, com clientes. Então, isso aí, até estava comentando aí na chegada, por exemplo, a primeira máquina automotriz no mundo. Tem a foto, tem lá, e a memória que fica. Então, isso aí, o conhecimento que faz desenvolver. Hoje, claro, a equipe treinada, como falou, assim como o Sr. Paulo dos Gracheiros, eu digo assim, da pessoa que diz veneno também. Tem sempre, é defensivo. Quando você fica doente, você toma veneno, toma remédio. Toma remédio. Então, é um termo também que está difícil da gente banir, porque é o remédio das plantas. As plantas sem remédio, elas vão adoecer e vão produzir menos. Nós precisamos de alimento. Então, não é que não pode usar, tem que usar remédio seguro. E, por exemplo, essa importação de arroz que estava projetado e, graças a Deus, cancelava, vinha arroz que não tem a segurança que nós temos aqui, porque aqui a lei exige bastante. E, de repente, depois sobra arroz, nós vamos exportar o nosso bom. Então, graças a Deus, foi cancelado, que ia ser um grande erro e, por enquanto, espero que não volte de novo com essa ideia, que a importação sempre deu caos. Quando começaram a importar trigo, aconteceu, feijão da Argentina, o trigo, daí um ano, eles não colhem, ele sobe o preço, tu não tem como reativar o mercado. Importação de adubo também, de fertilizante, aí tu vai botar, produzir aqui, leva 10 anos para ativar as fábricas. Então, nós dependíamos do cloreto de potássio da Ucrânia, mas, graças a Deus, conseguimos suprir o mercado e agora está no preço razoável, de acordo com o dólar. Então, o que o São Paulo falou é um homem que cresceu a empresa e cresceu ele como ser humano, como pessoa, para ajudar. E depois eu vou fazer a brincadeira, depois contando o que o resumo dele, pelo que eu vejo. Ele disse, está certo ou está errado, mas vamos deixar depois. Mas é um posto de conhecimento, o São Paulo, o Detasso Costa Beber e o Lucas Jaroschimski, é difícil de pronunciar polonês, eu disse para ele ali que eu vi que ele é polonês na chegada, com o sobrenome. Isso aí, seu Lucas. O Lucas também pode, do mesmo, tem partes também que presta serviço para os agricultores e para as empresas também, como a Super, para nós também. Nosso parceiro, com certeza, faz tempo já. E aí você começou também junto com o teu pai? Começou? É bem parecido, é curioso, porque eu escutei o São Paulo contando a história dele e basicamente comigo foi a mesma coisa, porque desde pequeno, desde que eu me conheço por gente, eu estou dentro da oficina do meu pai. Então, eu passei a minha vida inteira lá dentro, em todas as etapas. Fiz de tudo que tinha para fazer, eu já lavei peça, eu já lavei o chão, eu já trabalhei no estoque, eu já trabalhei na mecânica e uma coisa que me acresce e me chama é os motores. Para os motores, como é que é o funcionamento, isso me intriga muito, sabe? É uma coisa que, particularmente para mim, me toca muito e me mexe. Tanto que eu estou lá até hoje, já tive a oportunidade de estudar, de fazer qualquer coisa na vida, mas esse segmento que eu tenho lá hoje, o que a gente entrega, o que a gente consegue fazer, é uma coisa que me faz dar vontade de acordar todo dia e seguir com isso ainda. Eu sou muito novo ainda, estou com 26 anos, a recém, mas é uma coisa que me provoca, sabe? Tanto que, de um tempo para cá, a gente acabou comprando a parte do One Edge da empresa, né? E a gente tinha a opção de vender para ele, e eu segui tocando, então, e eu tomei a decisão de ir junto com a minha mãe, que é a minha sócia também, e a gente seguir com a empresa e continuar fazendo esse trabalho que, particularmente, eu acho que é um trabalho muito digno, que nem o senhor falou, o chão da empresa, isso é uma coisa que eu tenho lá, o meu chão é branco também, porque eu não admito, por mais que seja uma empresa que lide com graxa e que tenha bastante coisa, o mínimo que tem que ter é muita organização, é muita limpeza, porque é isso que a gente entrega para o nosso cliente final. Então, são pontos que o senhor foi falando e eu fui assim, Milana, por isso que acho que a gente se dá bem, eu digo no sentido de como prestador de serviço e como cliente sabe. E até comentando assim, a gente chega na propriedade e vê a porteira, tu já vê como é que é o produtor. Então, chega a empresa, o setor metal mecânico, vocês prestação de serviço, mais prestação de serviço, então o que faz girar a economia que é grande é esse setor, porque para produzir da agricultura, volta, por exemplo, 42% o PIB do agro, volta 30% do setor metal mecânico e insumos e 15% da prestação de serviço. Então, nós dependemos de 85% a 88% da atividade primária da agricultura. Aí não se pode importar, tem que produzir e dar incentivo para o produtor, principalmente da porteira para fora, que nós precisamos estradas e portos melhores para o escoamento da produção, que está um caos no porto para receber. Nós temos que aumentar a armazenagem e esse ano ficou bem escancarado que nós precisamos melhorar. Então, voltando, apresentação da Superdator, eu sempre escuto a história do São Paulo contando, porque a família, a minha avó, a Costa Beber, está comentando, porque eu sou São Felipe, Piscinim, por parte de mãe, Costa Beber, Filigoro, por parte de pai. A Malvina, Costa Beber, o pai dizia, o tio Frederico, que era tio do pai, e do teu pai vinha a ser segundo tio, acho, eu tinha um parentesco. Eles começaram também com lojas, comércio, do tio Frederico. Pessoal maravilhoso. Então, eu conheci pouco ele, eu tive pouca oportunidade de conversar, com a minha avó também, mas ela tinha uma bondade no coração e de fazer as pessoas com os netos, eu era pequenininho, eu me lembro, pouco que eu me lembro dela, mas são pessoas de coração bom e vocês também, o teu pai, a alegria de vocês estarem aqui junto com essa... Isso só nos enche com a alegria, é fantástico. É verdade. Mas, sim, eu respeito uma curiosidade também, a Uned abrange todo o estado, ela tem, ela expande, sai fronteiras. Hoje, a gente atende a região central aqui e fronteira. Eu já estou com, a gente já tem um projeto de abrir uma filial em Uruguaiana, porque a gente atende muito a fronteira, então é muito distante, às vezes, o pessoal vindo de lá até aqui. Então, a gente já está com o projeto de montar uma filial em Uruguaiana, botar uma bosta de Deus Center lá também, pela praticidade também, porque a gente atende também a super de Uruguaiana, de Alegrete, então fica um pouco longe, vir, deslocar de lá até aqui, então a gente já está com essa ideia de montar uma filial em Uruguaiana agora. Abrir espaço para lá. Mas, basicamente, todo o centro para a parte da fronteira a gente atende hoje. Sem dúvida. Mardone, pela tua função, eu te admiro muito, porque eu trabalho em todos os setores, tem que saber um pouquinho de cada coisa. E dentro dessa estrutura toda que nós temos aqui na região, são duas empresas que realmente são bandeiras para nós. bandeiras. E eu valorizo as empresas nossas aqui, porque a gente trabalha. Tive oportunidade na Alemanha, ver a pesquisa, que nem o São Paulo indicou um livro, achei muito de fundamento, assim, que a tecnologia, ela vem das pessoas que tu menos espera. Tecnologia e ciência, o governo empurrar nas universidades não vai igual abaixo. Às vezes a pessoa, que nem nós estávamos comentando primeiro, o Ângelo Bozzetto, capinando o milho, pensou, mas eu tenho que limpar meu cereal. aí ele criou a trilhadeira, trilhadeiras tigres. Aí quando veio a trilhadeira tigre, o meu filho não vai ser que nem eu, pouco estudo, botou formar engenheiro. E às vezes o filho, na mentalidade, quando chegou, nós queremos 50%, 49%, 50% das ações, mas nós vamos comandar a empresa, vocês vão ser nosso sócio. Ah, mas isso aqui não vai dar certo, vai ter uma marca que cole e larga no granelheiro a granel. Não, isso aí não existe, não acreditou. aí eles foram coxinar de Logro e fizeram, agora virou a SLC Jundir, agora virou só John Deere. E eles que estão com fazendas do Mato Grosso foram desbravar o Centro-Oeste. Então é uma tacada dessa salva uma região. E a visão não vem com aquela ciência e tecnologia botada, já está no sangue do empreendedorismo. O Ângelo tinha, tanto que ele criou as usinas para gerar energia para tocar as fábricas deles. Então eu vejo que as empresas nossas, genuinamente, que nem as Super Tratores, que é uma das maiores do Rio Grande do Sul e a terceira do Brasil, acho que é, não é, São Paulo? Nós somos uma das maiores do Brasil. Uma das maiores do Brasil. Então a gente pensa assim, porque quando dá problema na fronteira agora com os arrozeiros, tiveram dificuldade com as enchentes e até mesmo quem planta a soja aqui para cima colheiram, ficou 10, 15%, aqui para baixo 40%. Aí tu pega multinacional, não vou dizer o nome, não, lá na fronteira nós vamos recuar as vendas. O Seu Paulo não, ele quer salvar, o Ney de Bombas quer salvar, então eu vejo uma hora, então eles querem parceria, uma parceria daquele jeito que eles querem. Então, e o que que o Seu Paulo, pelo que eu vi, dá dificuldade, não conhece sempre, o Ney também, porque tu tem que ser parceiro sempre, dá dificuldade e vai recuperar. Agora tu tirar teu time de campo e deixar o cara desamparado, aí tu precisa de uma plataforma, que nem quebrou a plataforma durante a colheita, precisa de uma plataforma, pá, não tem usado, nós vamos tirar de uma máquina nova e depois, com o atraso da colheita, deu a venda da máquina nova, tiveram que buscar outra em Curitiba, na fábrica, nós vamos, o Ney, precisa olhar a bomba lá, não, hoje de tarde nós estamos lá, não é amanhã, já vão lá, deu problema de tarde, já vão arrumar de tarde, então esse tipo de coisa das empresas nossas, que eu valorizo, que são pessoas que estão junto com a gente e aí que nós vamos superar essa crise dessa maneira, nós nos unimos do agro, por isso o programa Campo Afora, Tess, que isso aí, nós levar e nós valorizar isso aqui, para falar a verdadeira linguagem, às vezes o produtor tem o empresário, o agricultor como vilão e seria o salvador, porque hoje o seu Brasil tem 65% que pega a bolsa, que precisa de recursos, e precisa mesmo, e tem mais os inativos que estão aposentados que merecem também, se nós não valorizar o empresário não tem quem paga imposto para arrecadar, para manter esse custo, esse custo aí, então hoje eu valorizo muito pegar, por exemplo, o seu Roberto Agenta, pegar o próprio, por exemplo, o Ang, o seu Paulo Costa Beber, porque talvez a super, por exemplo, no manual para fazer ali na fábrica e tem que tocar as máquinas, mais empregos, mas indiretamente a super, quanto emprego dá, o cara que está arrumando, e hoje o arrozeiro, por isso que a importação do arroz ia ser um caos, o soja a cada 200 hectares é um funcionário, de 150 a 200, o arroz a cada 50 hectares é um funcionário, na lavoura, mas na indústria mais um monte de funcionário e quando infarda o arroz, quando carrega o arroz, então é isso aí, nós temos que trabalhar com o setor metal mecânico, com a indústria de derivados do produto primário, tem que trabalhar em conjunto e eu vejo que a saída é o que o seu Paulo falou, nós temos que nos unir e fazer na dificuldade que a gente acha a maneira de crescer e vai surgir as oportunidades, né, seu Paulo? A gente só consegue, Ferigolo, prosperar de maneira consistente ao longo do tempo quando o propósito da empresa é real, então a gente já cansou de ver empresas que surgiram até com muito alarde e com frases bonitas, etc., mas que não expressavam a realidade. Uma empresa, se ela quer prosperar ao longo do tempo, se ela quer se tornar algo o mais possível perene, ela tem que pensar no longo prazo e ela tem que pensar em primeiro lugar nos clientes. Então, nas super tratores, por exemplo, a gente tem um dos nossos mandamentos, a gente não fala mal de concorrente nunca. A gente, se um concorrente faz algo bom, a gente, opa, que bacana, por quê? Serve como uma provocação para a gente melhorar, nunca falar mal, né, e não pensar nos concorrentes, não pensar na dificuldade, pensar no cliente e pensar na solução do problema. Quer dizer, tem um problema, os clientes nos pagam para solucionar problemas. Então, o empresário jamais deve fugir dos problemas, porque senão ele não é empresário. Ele está tentando ser um aproveitador de algum produto, de algum momento de mercado, mas ele não é um empresário. E ontem, Tess, o Paulo comentou assim, teve o lançamento do Plano Safra do Banco do Brasil, foi ali no recanto, o maestro, os guris foram lá, eu não estive lá, mas eu perguntei, falei com eles, o lançamento do Plano Safra está bom, tem juros para aquisição de máquinas a 7% ao ano, com 10 anos, com carente de 2 anos para investimento, né, então, e hoje tinha do Banco do Sul, hoje, às 8 horas, era do Banco do Sul. Então, é tarde, atrasou tudo por causa dessas enchentes, aí o Plano Safra geralmente saia final de abril, início de maio, saiu o plano início de julho, é tarde, mas veio um juro que dá para investir e o produtor consegue fazer, só que quando chega ali, às vezes ele chega, ele fica, tem tal coisa para acertar, não, mas aqui você pode fazer assim, você busca esse recurso, faz o custeio, então, essa assessoria que é que a empresa dá, o cara vai ser fiel a ti pelo que tu faz para ele, pelo jeito, a maneira que trata o cliente, que nem o Sr. Paulo falou ali, o Lucas também deve fazer assim, porque o cliente que é bem tratado, ele vai fazer e se tu pegar, desde fazer o projeto, dar orientação para ele, às vezes na hora ele não pensa, o cara do banco, tem uns, alguns funcionários do banco que são preparados, outros não, o melhor é tu fazer, pagar isso aqui, para aí, eu vou ter que negociar porque senão eu fico sem dinheiro para tocar a próxima safra, agora, a garante que saia outra, mas até não garantir, então, por isso as operações foram passadas para agosto, deixa para 15 de agosto, para ver, começam as operações novas, vou acertar a velha, a safra passada, eu tenho a safra passada para acertar em 3 anos, porque tudo é planejamento, que nem o crescimento da Super, da Uned, vocês vão fazer o planejamento, o produtor tem que planejar, então, entra na parte que tem que, cada vez, se profissionalizar mais, né? É, eu, por exemplo, Mardonio, que tenho em comum contigo uma quantidade enorme de clientes, né, que são clientes meus, são clientes teus também, o que eu vejo como diferencial do teu trabalho? Tu vais muito além da orientação agronômica, que já é uma coisa muito importante, é uma das profissões mais nobres que existe, né, mas o ferigolo, com a experiência de vida, que daí já é algo que é adquirido depois da faculdade, ou até antes da faculdade, experiência de vida, né, eu cansei de ver o ferigolo ajudar clientes a tomar decisões estratégicas, então, não só quanto de adubo colocar naquele talhão, mas tomar decisões, né, onde o agricultor deve alocar o recurso próprio dele, onde deve financiar, o seguro, como é que faz, né, como é que dá segurança para aquele empreendimento, né, e realmente, assim, esse sim é um trabalho, não existe maior caridade, maior trabalho social do que tu orientar, usando o conhecimento que a pessoa tem, orientar aquele cliente a fazer melhor, a produzir melhor, ele vai conseguir dar emprego para mais gente, vai produzir renda, vai produzir alimentos, então, é um ciclo positivo que nasce desse ato de amor, que é passar para outras pessoas o melhor que cada um tem. O melhor que cada um tem. E o senhor Paulo, como uma grande pessoa, ele sabe, sabe bem, e faz bem isso aí, muito bem feito, e eu vejo, assim, o produtor sabe trabalhar, mas ele não consegue, ele não consegue, às vezes, pensar de como vai, porque não é pelo que colhe, às vezes o cara colheu 80 por hectare, mas ele gastou 90 sacos por hectare, então, às vezes, a pessoa tem que ver o que é o melhor custo-benefício para ele, porque esse ano deu bem o exemplo quando deu a chuva, soja plantada, se tinha produtores plantaram soja e fizeram uma dessecação antes de participar o plantio com produto em contato, aí escapou a buva, uma lavoura, só exemplo assim, o cara ligou que ia gradear a lavoura, está atrasado o plantio, não gradeia, você vai gastar 10 sacos, vai botar 6 de adubo, semente, você vai gastar 10, para colher talvez 20 menos, a buva, 7 pés, 8 por metro quadrado, ela tira um saco e meio, não vai interferir em nada, vai ficar a lavoura feia, mas não é para bonito, tem que ver o teu ganho, resultado, essa lavoura deu 55 por hectare, se ele tivesse plantado, replantado, ele ia gastar 10, e ia colher 40, se não pegasse a chuvarada, se pegar a chuvarada, ia colher 20, ou talvez nada, então, o pensamento, o 55, tira 10 do custo da terra, dá 45, tira 25 de custo, 20 de custo, 22, sobra 22 sacos por hectare, e se ele tivesse plantado de novo, ele ia ter prejuízo, então, é esse tipo de que o Sr. Paulo falou, e tem que ter mais gente, e eu treino, não é empurrar produto e vender, você tem que vender, se a pessoa precisa daquele equipamento, que nem vocês fazem também, o Sr. Paulo, uma coletadeira nova, você me lembra assim, o ano da seca, ele diz assim, ferigolo, não, e depois uma tática, eu digo, tem dezembro, foi no dia de campo nosso, nós tinha bastante STS, na época, é John Deere, e não tinha, é verde, é verde, aí tem uma lavoura, no pivô, e o Sr. Paulo, vamos lá olhar, estamos colhendo milho, que aí nós ia plantar feijão, safrinha ou soja, ele chegou, olhou, tudo muito bem, ferigolo, muito bom, ali, olha que bonita a lavoura, tudo, só tem uma coisa que está errada, o que é Sr. Paulo? Aquela máquina tem que amadurecer, ela está verde, tem que ficar amarela, então assim, com a maior diplomacia eu fiz, e depois eu fui no outro dia de campo, eu me dei uma maquete de uma CR, para botar, que eu tinha umas que eu trouxe nos Estados Unidos, verde, ele me deu uma amarela, para ver que a amarela é mais bonita, e hoje nós temos as maiores, as maiores partes das coletadeiras são, e os trator azul, ficou azul, e amarelo, combinou, mas é isso aí que é, que é sem falar mal, sem falar, fica mais bonita a amarela, é madura, mas assim, que é que você faz o crescimento da pessoa, então, a empresa é grande, mas o ser humano é grande, então, o que eu ia dizer agora, vou dizer, vamos ver se eu consigo, me concentrar, para dizer, o que eu ia dizer do Sr. Paulo, o que o Sr. Paulo, assim, que eu vejo, assim, para dizer, porque depois, ele construiu, a Super, com várias filiais, é exemplo, para o Brasil todo, eu vejo ela como um jardim, eu vou tentar transmitir no pensamento, com começo, com meio e com fim, tu torna o solo fértil, produz qualquer coisa, vem até um bom capim, ele criou, ou em si, o seu ser, que ou o lago, o peixe, o pescador, derramando amor, a todos nós, inclusive para mim. Obrigado, querigo, obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo. Fantástico mesmo. Uma pergunta, gostaria de fazer, o Sr. Mardoni, o Sr. Lucas e o Sr. Paul. Eu tenho observado, visto muito, se falar em reconstrução, reconstrução, reconstruir o Estado, temos que reconstruir. Aí, comércio, indústria, alguém procurou o agro para se orientar o que era necessário, o que o agro precisava, porque a base do Estado é o agro. Sim, o agro não vai funcionar o comércio, não vai funcionar a indústria, não vai vender o equipamento, não vai... O agro foi consultado... Esse aí tem uma grande briga, dia 4, lá em Cachoeira, estava lá um movimento pacífico, tiveram o pessoal lá, os políticos, só que o primeiro que tinha que ser procurado é o agro. O agro vai movimentar a indústria, o comércio e tudo. É a base, né? Só que o que acontece, quando tem politicagem no meio, tem politicagem, que eu vejo que é politicagem, às vezes botar... Não é a pessoa vir lá quem vai vir comandar, é saber como comandar. Como conduzir, né? E se pegasse os presidentes de sindicato, os prefeitos que estão aí, se unir, que era o momento da união, mas quando dá a desunião por vaidade, rivalidade política, não gera o crescimento. E a união eleitoral ainda. A união eleitoral, aí fica a rivalidade política que está acontecendo, e infelizmente, porque a gente vê como tu nomear uma pessoa para vir controlar, e aí começa, não, mas esse cara não é do meu lado. Então, é o momento de unir. Tem que unir o quê? Para as entidades. Tem quanta gente que se reuniu ali em Cachoeira, que deu 5, 6 mil pessoas? Produtores que foram atingidos, que tem lá, que tem ideias, que ficaram, que tiveram prejuízo mesmo. Só que o dinheiro não chega. Ele faz muita volta até chegar. E o caminho do dinheiro tinha que ser mais reto. Quando começa a fazer curva, vai ficando pelas beiradas e vai vazando, que nem o Rio. Quando ele der mais, ele sai para fora e deu o que deu, o desastre. E o que está acontecendo com o dinheiro? Então, muito dinheiro mal investido, e às vezes, quem vai solucionar o problema, está no livro antifrágil, é uma vez uma pessoa que inventou a máquina de tear lá, que foi adaptando que nem o cara que inventou a trilhadeira. Que inventou a trilhadeira, que virou na coletadeira com o motor. Mas o cara começou lá e associou aquela coisa com o outro. Então, isso aí que a gente tem que se conscientizar. Eu vejo, por exemplo, valorizar, às vezes, a ciência e tecnologia. Tu esperar pelo governo é um erro. O que o seu Paulo, que eu vejo, por exemplo, ele está brindado eu, às vezes, toco na política porque eu sou meio adolescente ainda, perto do conhecimento. Aqui está ele, aqui. Blindado, aquele negócio político ali, ele faz levar a empresa dele independente disso aí. Só que, às vezes, a gente tem que falar para ver se acordam os outros testes. Por isso que, assim, o senhor falou, comentou, tem que fazer isso. Todo mundo sabe. Aí, eu vou brigar, vou brigar sozinho. Aí, de repente, eu vou me tirar o telefone, vou me deixar sem contato, porque eu estou falando o que eu não devia falar. Então, a gente, isso aí que dizem que é a democracia, eu acho que é a democracia ou a gente se brinda e diz que o cara é individualista. Mas eu sei, eu acompanhei, sei o que o seu Paulo fez, eu sei, por exemplo, a oportunidade das viagens que fez, como eu fiz pela Bairro, foi nos Estados Unidos, na Alemanha, por exemplo, ver aquelas 3 milhões e meio de substâncias, lugar para 7 milhões de substâncias, o robô vai lá, pega um frasquinho, tira um ml, vai lá, tira outro, tira mais dois ml, faz o teste e bota de volta uma pessoa e em dois, três dias não acha uma substância. Eles têm tudo catalogado e cabe 7 milhões de substâncias e tem 3 milhões e meio de substâncias. Aí, tu chegar lá e quem é que é? A BAI, a BASF, eu fui na BAI, mas a BASF também, eles são privados. Então, investir em tecnologia com dinheiro público é um erro, eu acho. E eles fazem essa demagogia, o populismo em cima disso aí, e se você deixasse para as empresas, como reunir o agro e o agro vai achar a solução com tecnologia, hoje você não dá para dragar o porto para chegar aos navios, um encalhou lá, bateu no banco de areia, porque sai o óleo preto que tem, que aquela vez vazou, barranas e coisas. então agora sim, e as garças tem problema. E deixar no fundo tomar aquilo ali é bom daí, para os peixes marinhos. Então, tem coisas, né, Lucas? Mas tem uma coisa, Ferigolo, tu falaste muito bem, essa questão de que não dá para esperar por governo, né? Então, nós tivemos uma catástrofe devido a essa chuva descomunal que aconteceu, existe o momento da assistência, então, realmente, assim, onde a sociedade gaúcha trabalhou muito bem, foi muito bonito ver o trabalho de todo mundo envolvido para tirar pessoas de áreas alagadas, etc. Aqui na Quarta Colônia, eu, o Ferigolo e o Lucas vimos aqui o pessoal com máquinas particulares ali abrindo valas para as pessoas voltarem a passar pelas estradas, foi bonito de ver. O que a gente não pode agora é ficar esperando pelo assistencialismo, né? Então, o assistencialismo, ele destrói no longo prazo, ele desqualifica as pessoas, torna elas pequenas, torna elas sem confiança, né? como o Mardonio falou, o agro é o setor que mais rapidamente dá resposta. Ele, de uma estação para outra, ele já pode injetar muito dinheiro na economia, né? Então, o agro é muito importante e não dá para ficar esperando por governo, nós temos que aprender com o que aconteceu, né? É uma oportunidade porque a natureza colocou marcadores para a gente com essa catástrofe. Até onde os rios sobem, né? O que que pode acontecer? Então, nós temos que tirar aprendizado, como pessoas ligadas ao campo, tirar aprendizado disso e melhorar as nossas lavouras, né? Com drenagem e irrigação. A gente não pode esquecer, teve uma enchente agora, mas teve duas secas antes. Então, não vamos esquecer da irrigação, né? Irrigação e drenagem tem que vir juntas, armazenagem, o parque de máquinas tem que ser muito bom para plantar rápido e colher rápido. Teria se deixado de perder milhões de toneladas se a nossa estrutura de estradas, máquinas e silos estivesse ajustada, né? Então, tem tanta coisa para fazer e nós temos que aprender com a natureza. Ali na época do plantio, nunca me esqueço, dois gerentes nossos visitaram um grande cliente nosso, o Almir Foleto, um dos maiores produtores de arroz do Brasil, em Itaqui. E o Almir, além de amigo nosso, é um sábio, é um homem, eu não conheço nenhum agricultor do porte dele que tenha tamanha leitura da natureza, né? E os meus gerentes voltaram dizendo, olha, o seu Almir esse ano só vai plantar nas áreas mais altas, porque, claro, ele tem que fazer a rotação, né? Então, o arroz, ele só ia colocar nas áreas mais altas, não ia plantar na beira do Ibicui, que é a terra mais fértil que ele tem. Por quê? Porque ele observou que as emas estavam fazendo ninho apenas nas partes mais altas, só nas coxilhas. E isso era um sinal, isso da tradição que vem lá desde os índios, dos colonos, de todos, né? Séculos de aprendizado. Não tinha um ninho de ema nas baixadas. Então, ele disse, esse é um ano de enchente, vou plantar só nas partes altas. Agora, quarta-feira passada, estive em Itaqui, inaugurando uma nova filial da Supertratores, estava lá o Almir, o Almir colheu, teve perdas pelo atraso que houve no plantio, pela pouca insolação, mas não por inundação. Então, isso mostra para a gente, a natureza é muito maior do que nós, é muito mais forte do que nós, ela é a nossa criadora, nós somos criatura, então nós temos que nos comportar como criatura e viver de acordo com as leis da natureza e aprender com ela. Muito bem, muito bem, eu vejo assim, também, o melhor programa social que tem, falou de, é o emprego, o maior programa social que tem para dar é o emprego, e eu vejo assim, falando com o que o Tess fez, primeiro a colocação, perguntou por que que eu fico pensando, fiquei pensando agora no Churchill, que nós somos lá na Inglaterra, o que que o Churchill fez? Ele pegou, ele salvou a Inglaterra que tinha no parlamento já tudo direcionado, o cinco parlamentar, um fica com essa parte, essa parte, essa parte, porque a Inglaterra é tipo uma ilha, já estava tudo dividido, cinco, seis, e ele pegou, botou uma roupa comum e saiu andar, quando chegou no trem, não sabia, porque na época não tinha rede social, não tinha telefone, não tinha nada, era 1940, 42, a segunda guerra mundial, quando estava no forno, 43, 1943, aí falaram assim, nós preferimos morrer em sangue do que se entregar por nazismo, aí ele chegou no parlamento, fez o discurso dele, fez o discurso, já viu o filme dele, e nós vimos lá, fomos na casa dele, onde é que é o palácio do Whindersson, e ele pegou, fez esse discurso, e os caras botaram e os cinco ficaram lá, que eles estavam já negociados, então o que tem que fazer, a gestora para a agricultura, ouvir, os agricultores, de cá tu ouvir, que nem a previsão, um Almir, por exemplo, que tem um conhecimento lá, para falar, e isso eles não fazem, mas eles veem um cara que nunca fez nada como empresário, por isso que eu admiro o senhor Roberto, que também tem muito amor, ele não fala, mas eu sei que ele me ama, porque o que ele me diz para mim fazer, que nem o senhor Paulo, que é uma pessoa grande, ele foi como candidato a governador, com o legado que ele deixou, com a visão de empresário, ele fez um sacrifício, porque tem a visão, ele tinha uma visão diferenciada, e agora se ganhar ou perder, isso faz parte, mas o importante é participar com aquele legado de propostas que ele deixou, que se tivesse feito, teria diminuído bastante, que agilizar as coisas, por exemplo, uma licença, dois, três anos estamos lutando por uma licença, e eles vão pedindo por etapa uma coisa, outra coisa, e deixam dez anos querendo o Ang lá, e agilizar essas coisas para fazer crescer, então além das dificuldades, das catástrofes climáticas, ainda nós temos dificuldade de conseguir para fazer uma coisa, para reservar água para um pivô, para poder fazer uma lavoura, é muito gasto em cima e tempo perdido, mas assim, isso aí eu vejo que nem diz assim, o que acontece, às vezes o cara diz assim, essa frase é do Churchill, se não me engano, ele diz assim, você alimenta o jacaré, que você vai ser o último a ser comido por ele. Isso mostra, se parar para pensar, que cada vez o agricultor tem que ser mais empresário do que o agricultor em si, ele tem que aprender a gerir a sua lavoura, o seu negócio, como empresário, porque que nem se você parar para pensar, bastante grandes mel, pequenos produtores que eles já vinham, eles nunca se preparam para as colheitas e para o plantio e como esse ano já deu um ano de catástrofe, perdeu tudo. Então, chega um ponto que eles vão ter que aprender, que eles vão ter que, talvez, deixar um pouco de ser agricultor, de meter a mão na massa e começar a estudar um pouco mais, aprender um pouco mais a como gerir o seu negócio, que a lavoura não deixa de ser uma empresa também e o pessoal não traz muito essa cultura de querer e aprender a como gerir. Eles talvez aprenderam com o pai e com a mãe que é assim que se faz, que nem você falou, acolhi 80, mas gastei 90, não tem muito nexo, essa cultura desse pessoal é um pouco difícil, sabe? Então, esse trabalho que a gente falou de ensinar como fazer, faz isso, não faz aquilo, eu acho que isso aí é muito mais a sacada, é essa, do que talvez de tu comprar uma área maior ou querer investir mais sem tu começar a aprender realmente o teu negócio, tu entender do que tu está fazendo ali, porque não é só tu plantar, é tu dar emprego para pessoas, é tu gerir bastante coisa, que nem você disse nessa questão, sabe? Eu acho que isso falta bastante no pessoal hoje em dia, são poucas pessoas que têm essa mentalidade que nem você tem, que passou aqui para nós, que vai fazer muita diferença para eles. E eu vejo assim, por isso que eu, que nem dizendo assim, do trigo, quando a Embrapa, a produção de trigo, quando nós tínhamos mais a iniciativa privada, por exemplo, foi com o trigo, o sistema cooperativo foi mal no estado, hoje o Paraná é um exemplo, mas o sistema cooperativo foi no Rio Grande do Sul, eu trabalhei 14 anos na cooperativa, e onde é que eu aprendi? Tio Luiz Hermes, era um técnico agrícola na Fundacep, eu ia lá no sistema, eu ficava lá de meio dia, às vezes os outros iam almoçar, eu ficava lá conversando com ele, e ele dizia, por exemplo, assim, o cara às vezes está lá, não está lá naquele grande cientista que recebeu o mestrado, o cara está lá, ele diz assim, você entende assim, como uma caixa de sapato, tu bota bastante gene de produção, produtividade, tem uma variedade que produzia 80, lançava uma variedade de soja, mas vamos pegar de trigo, eu estava falando de trigo, quando chegou a 90% do trigo plantado da Fundacep, vai quebrar a resistência, de um ano para o outro, dá um monte de doença, mesmo tu fazendo tratamento, dá um monte de doença, cai a produção, então tu tem que manter as variedades, o material da Embrapa é aqui, porque nós botamos o gene de produção, mas ela perde o gene da resistência à doença, tu tem que botar na caixa, aquilo lá, tu tem que tirar alguma coisa, porque não cabe, a caixa fica cheia, então a pessoa, quando entender isso aí, e o cara entendeu, mas muitos, ele fazia na prática, aquilo lá, então a soja, a soja, a soja, por exemplo, a variedade tal lá, produzia 80, eu no seguinte, vou plantar todo, entendo, um cara plantou, eu vi um cara quebrar em cachoeira, do sul, fui lá, fui fazer a visturida para o agro dele, ele plantou aqui em cima, colheu 80 por hectare, uma variedade, variedade antiga lá, eu sei o nome, até não vou comentar a variedade por causa da imprensa que produz, aí ele foi em cachoeira, plantou, só que ela era super precoce, cachoeira não pode ser super precoce, e ele, aquele ano que ele plantou os 100 hectare e colheu, ele plantou, colheu 80, 8 mil e 200 sacos, ele tinha plantado 50 hectare lá e colheu 70 e pouco, e aí ele pegou, encheu a área de cachoeira que era 600, 700 hectare, tudo dessa variedade, aí colheu 5 por hectare, eu disse, tá bom, 70 com 5 dá 75, divide por 2, 37, só que ele já tinha gastado dinheiro, porque ele colheu 75, então assim, tu não pode, tu tem que ser ponderado de fazer a soja precoce, a soja cicloméria tardio, aí entra a parte técnica, mas o principal, que o São Paulo falou antes, é poucos que sabem da parte técnica e sabem a parte de organização do dinheiro, porque quando tu colhe bem, tu gasta o dinheiro, e aí tu fica tudo aquela variedade, aí o cara diz 100% daquela variedade, não, tu não pode ser 8 nem 80, o cara que planta, que gosta de ver a produção, ver colher, quando faz a coisa porque gosta, agora se tu tá empresário só pra ganhar dinheiro, o dinheiro foge de ti, agora quando tu faz, que o dinheiro vai ser consequência do que tu fazia, e tem que botar o dinheiro pra circular, pra correr, tu não pode ficar, não, isso aqui eu vou guardar, boto a juro, que eu vou viver bem, esse é o erro maior das pessoas, as pessoas tem que botar e circular, botar no negócio, apostar, plantar, fazer produzir pra alimentar um bilhão de pessoas, então fica o exemplo, você falou do Almir, o senhor Roberto, o Carrara, esses caras, o Dilceu veio aqui, o Dilceu lá do Mato Grosso, que gravou um podcast com nós, é um cara grande, e às vezes ele diz, Ferigolo, te amo, eu entendo o que falou do amor, mas esse cara tá me chamando de amor, tem gente que não entende, mas o que entende é o líder, o líder é quando ama as outras pessoas, ele não precisa dar nada, ele só orienta, quantas vezes, seu Paulo, o que o senhor acha, isso aí não é pra ti, não é o teu jeito, eu acho, na minha opinião, quem sabe, tu faz assim, é uma orientação de um grande líder, agora, eu não preciso fazer, se eu não quero fazer, mas eu sei que o que ele tá falando é de coração. Uma coisa que ele tá falando é muito importante, né, Ferigolo, todas as pessoas que, conseguem destaque numa área, são apaixonadas por aquilo, a pessoa ama profundamente o dom que recebeu, de saber tocar uma lavoura, de ser um bom médico, de ser um bom técnico, um bom engenheiro, o que importa é a pessoa se dedicar com amor, com paixão aquilo que faz, eu nunca vi na minha vida alguém que se queixa do próprio trabalho progredir. Ah, tô cansado disso, ah, esse meu trabalho é chato, ou a pessoa fica invejando o trabalho do outro, né, quer dizer, o trabalho do outro é que é bom, né, pessoal, é um, é uma autocondenação, a pessoa tá se condenando a ser infeliz, a ter uma vida ruim, a adoecer muito, que isso também machuca a alma e machuca o corpo da pessoa, né, então, realmente, se é algo que a gente pode ajudar as pessoas, toda pessoa que estiver aberta pra escutar a gente, né, e o que a gente pode ajudar é orientar a pessoa a fazer algo que goste de fazer, né, que possa ser boa naquilo. É, e aí, São Paulo, lembrando assim, o senhor falava da sua mãe, fui na inauguração lá, né, em Júlia Castilho, ela faleceu, com 94 anos, 94 anos, 94 anos, diz assim, não, ela tá costurando, tá fazendo, e lá, ela falou lá na inauguração da Supra em Júlia, e o senhor Paulo, que me deu força, eu tenho a unidade no lado da dele, lá em Júlia, disse, não, aqui é um lugar bom, esse ponto aí, muito bom, então, um tipo de coisa assim, que a gente vê, que por isso que a admiração de querer que a gente progrida junto, lado a lado, fazer, isso aí é muito importante. Por exemplo, assim, a pessoa mesquinha, ela é castigada pela vida, porque ela afronta a lei da vida e a lei e a vida é generosa, a vida busca a abundância e não a carestia. Então, por exemplo, ali o ferigogo, tinha um terreno ao lado do meu, se eu fosse mesquinho, poderia pensar, não, não vou querer que ninguém venha pra ir, um dia eu compro e aumenta o revendo, ganha um dinheiro em cima, não, encontrei o ferigolo, ó, tem aquele terreno ali, é um ponto bom, o meu negócio tá dando certo, se tu vier pro meu lado, o meu negócio vai ganhar também, porque são os mesmos clientes, então, isso potencializa, é bom pra todo mundo, depois disso, concorrentes nossos se estabeleceram ali próximo, também é bom pra todo mundo, porque facilita pro agricultor, as empresas do agro, estão todas próximas ali, então, isso é bom. A concorrência dá crescimento pra gente, a gente vai brigar pelas coisas, e eu fico pensando assim, você falou do Almir, tem o seu Arim, por exemplo, o seu Gelindo, vindo assim, mas com esse frio o senhor vai, com 90 anos, vai fazer 90 anos, seu Gelindo e Foleto, ele toca uma lavoura de arroz e vai toda semana pra Itaqui, aí ele foi no dia de campo preocupado com a variedade de soja, mas qual é a variedade disso aqui, quanto produz, nós fizemos no dia de campo lá na Vida Cruz, então eu fico impressionado com a vitalidade, porque faz, porque gosta, eu perguntei com esse frio, o senhor vai, eu vou pra Itaqui todas as semanas, e dirigindo ainda, até esses dias, até o conteúdo dirigindo. Dirigindo, agora acho que o neto tá indo, ainda conheço ele muito. Bom, o senhor Mardona, o senhor Lucas, o senhor Paulo, infelizmente, o nosso tempo estourou, tava muito legal o papo, olha, sinceramente, digo pra vocês que, o que eu aprendi hoje aqui, levaria anos pra conseguir entender o funcionamento, realmente, do que é a máquina do arroz. Vocês são pessoas que carregam essa bandeira, não só aqui na cidade, mas com certeza na nossa região e no estado, e a experiência, já dois programas que a gente participa, mas eu vejo que o coração do Mardona é fantástico. eu vejo pelo que ele fala que ele, acima de tudo, ele não é um vendedor, ele é um parceiro do cliente dele, pelo que ele fala, ele tá sempre orientando, mostrando o que é melhor. Das vezes, até quem sabe, ele deixa de vender orientando o seu cliente. se eu sei que vai dar custo, não vai ter retorno, eu prefiro não vender, porque o seu Paulo também, eu tenho certeza que o Neide também ali, o Lucas, então o que que eu vou dizer assim, pra mim é uma alegria participar, e eu sabia, eu disse pra Giovana, eu tô todos, eu não vou, ah, o seu Paulo vai vir, então eu vou ir. E o Lucas eu não conhecia, mas foi uma alegria também participar contigo, Lucas Jarociniski, Jarociniski, o seu Paulo de Tarso Costa Beber, uma alegria, Tess, uma alegria ter participado com vocês aí. Eu que agradeço pela... Pra nós também, né? Muito bom, uma honra. Legal, então até o próximo Campo Afora. Obrigado. Obrigado, gente. Campo Afora Podcast, oferecimento, Grupo Spray Solutions, startup voltada para o agronegócio, presta consultoria e desenvolve inovação na área de tecnologia de aplicação. Multirural Agro Cerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. O Neide Bombas Injetoras, autorizada Bosch, Diesel Center. Legenda Adriana Zanotto